Os italianos rejeitaram esta noite a reforma constitucional e com ela o primeiro-ministro Matteo Renzi. Uma decisão que volta a mergulhar o país na incerteza quanto a novas eleições ou um inésimo governo tecnocrata a nível interino encarregue de reformar a lei eleitoral. Nas ruas de Roma o ambiente está longe de ser de celebração. Na minha opinião não vai acontecer nada de especial. É como a guerra de Trump. As coisas vão continuar na mesma, embora espero que algo mude apesar de tudo. Eu votei não para ver o que acontecia. A situação é muito confusa. Eu não vejo uma alternativa neste momento de um ponto de vista político. Não sei o que nos espera, mas tenho alguma desconfiança. Há poucos pontos positivos neste momento. Espero que as coisas melhorem. Agora que já estamos na ruína com a reforma das pensões, foi terrível, em especial para os mais jovens que estão numa situação desastrosa. Esperemos que as coisas melhorem. Na imprensa desta manhã, o editorial do Jornal da República fala de uma vitória com muitos pais. A oposição da direita aos populistas do Movimento 5 Estrelas e mesmo alguns membros do partido de Renzi tinham apelado ao voto no não.